Vou trazer informações a respeito do caso que envolve o cabeleireiro na Zona Sul de Terezina, na região. Ele foi morto, encontrado em um grotão, lá na Zona Sul de Terezina, bairro Três Andares. Foi encontrado morto depois do espancamento, o fato que aconteceu no final de semana. Houve todo um trabalho de investigação da polícia para tentar identificar quem seriam os responsáveis por esse crime. Um trabalho da polícia para tentar verificar qual seria a relação entre este caso e o caso de um homem que foi encontrado morto dentro de um carro na Estrada da Alegria, na Zona Sul de Terezina. O trabalho da polícia evoluiu e, olha, novas conclusões se chegaram a respeito do caso do rapaz encontrado dentro do carro. Eu vou trazer, então, as informações com a reportagem de Tiago Mello sobre o trabalho feito pela polícia no carro encontrado na Estrada da Alegria. Acompanhe a reportagem. Parentes da vítima compareceram ontem à noite ao DHPP. A mulher, que se apresentou como mãe, reconheceu o homem morto dentro do carro como sendo Elismar Fernandes da Silva, de 23 anos. Deram informação de que ele estava aqui há quatro anos, veio para cá para morar com os religiosos, depois saiu da casa desses religiosos, alugou uma casa e passou a viver aqui em Terezina. Ela disse que tinha poucos contatos ultimamente com ele e que ele era realmente viciado em drogas. O corpo foi encontrado ontem pela manhã no banco de trás do veículo abandonado na Estrada da Alegria. Havia muito sangue no local. O cadáver estava envolvido em uma rede. Hoje pela manhã, a polícia civil fez novas diligências para avançar na investigação. E foi encontrada esta casa aqui na rua Nova Esperança, na Vila Jerusalém. Do lado de fora, há muitas marcas de sangue. Essa aqui, segundo informações apuradas pela polícia, era a residência de Elismar. E aqui ele teria sofrido as primeiras agressões, pelo menos, se não foi morto realmente nesse local. Mas há muitas manchas de sangue espalhadas especialmente na sala. Lá neste cômodo, onde os policiais agora chamaram a perícia para averiguar tudo. Qual é a hipótese? É que o Elismar começou a sofrer o espancamento ou mesmo levou os tiros enquanto dormia na rede na sala. Daí o motivo de dentro do carro, onde o cadáver foi encontrado, haver também uma rede. O cenário mostra claramente que há uma mancha de sangue de saturação, ou seja, uma poça grande de sangue que houve claramente tentativa de limpeza dessa mancha de sangue na entrada da porta. A vítima tinha dois ferimentos, um desses ferimentos é na região da cabeça. A mancha de sangue é realmente considerável, grande, e há sinais de que houve tentativa de limpeza do imóvel. De acordo com a polícia, a casa já foi cenário de pelo menos três mortes ao longo dos últimos anos. Há vestígios que o imóvel foi abandonado às pressas. O local seria monitorado por câmeras. O imóvel claramente foi abandonado às pressas. Ao que parece, havia um sistema de monitoramento de câmeras, já que a gente percebe cabos e material de câmeras de segurança, que praticamente, com base no que a gente vê ali, ele foi arrancado. Obviamente, a tentativa é de tentar ocultar o que aconteceu aqui e ocultar provas. Policiais da equipe sul do DHPP trabalham em conjunto com a equipe do núcleo de feminicídio, que apura a morte do cabeleireiro Rivaldo Parreto. A polícia admite relação entre os dois casos. Elismar é suspeito de participar do espancamento que matou o cabeleireiro. O assassinato do agressor seria uma punição imposta por faccionados. Essa hipótese existe, né? Primeiramente, o que chama a atenção é a proximidade entre os dois crimes e a localização. Como vocês podem ver, onde a vítima foi encontrada, onde foi lesionada, é logo à frente. E ainda na manhã de ontem tivemos essa informação. Vamos tentar confirmar. Como a vítima já está do veículo padre, já está identificada, vamos tentar saber o que ela fazia aqui. Já que ela residia no estado do Maranhão e era natural de São Luís, no Maranhão. Portanto, a polícia já sabe que há uma possibilidade em relação entre os dois casos. A morte do cabeleireiro e esse corpo encontrado dentro de um carro. Que a polícia também já descobriu, não morreu dentro do carro. Morreu nessa casa, depois foi levado para o carro. Então, há fatos se desdobrando em torno desse assunto. Ao vivo, o Tiago Mello, que acompanha toda essa história ou todas essas histórias, traz informações aqui no nosso Jornal do Piauí a respeito do fato. Tiago Mello, uma ótima tarde para você. A possibilidade de que facções tenham matado esse rapaz e deixado lá dentro do carro é uma possibilidade que a polícia está colocando. Mas já não há muitas dúvidas de que ele participou da morte do cabeleireiro, Tiago. Olá, Joelson. Boa tarde a você e a todos. A cada nova descoberta, a cada nova descoberta da polícia, fortalece essa tese de que o Elismar, de fato, participou do espancamento do cabeleireiro Rivaldo Barreto. E, inclusive, a morte dele teria sido ordenada pela própria facção em função da atração de policiais lá para a comunidade depois que o cabeleireiro foi assassinado. Então, o traficante, o criminoso, ele não quer a polícia circulando na área em que ele estabelece, que ele se estabelece. E daí, pelo fato desse assassinato ter acontecido também a revelia sem o consentimento da facção, é que teria partido a ordem para o Elismar ser assassinado. Portanto, Joelson, nós temos dois inquéritos distintos e há uma interseção entre eles. Um é o assassinato do Elismar e o segundo inquérito que apura o assassinato do Rivaldo Barreto. O que é que nós descobrimos em relação à morte do cabeleireiro que está sendo apurada por direcionamento do diretor do DHPP, delegado Barreto, pelo núcleo de feminicídio que tem à frente a delegada Natália Figueiredo. A polícia não fecha portas para as hipóteses que estão sendo apresentadas como motivadores da morte de Rivaldo Barreto. Mas nós confirmamos com fontes que uma das hipóteses trabalhadas pela polícia acerca da motivação é que o Rivaldo pode ter sido confundido com um estuprador. Durante a noite, ele teria sido visto no meio da rua e não estaria com uma das peças de roupa. Não se sabe se a parte de baixo propriamente dita. E alguém teria gritado que havia um estuprador na rua. E, em sequência, ele começou a ser agredido. O que é questionável em relação a essa tese? É que ele foi encontrado tanto com a parte de cima como com a parte de baixo da roupa. Então, a polícia não nega essa hipótese, mas admite e trabalha com ela, como trabalha também com outras hipóteses. Isso a gente conseguiu confirmar hoje pela manhã. E agora se sabe que o Elismar, o homem assassinado e encontrado dentro do carro, também teria participação no assassinato do Rivaldo. Agora, um outro aspecto que nós também vamos trazer é que a Polícia Civil deve abrir um outro inquérito ou, pelo menos, conduzir uma investigação específica para apurar outra situação. O atendimento que foi prestado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, a Rivaldo Barreto. Ele foi encontrado numa região de grota, ali na Vila da Paz, estava com vida, inclusive verbalizava. Ele demonstrava estar sentindo muitas dores em função da agressão que sofreu. As imagens são extremamente fortes. Foram registradas através do celular a chegada não só da polícia, mas também do atendimento do SAMU. E há um aspecto que é questionado pelo delegado. É que a maca foi posicionada ao lado do corpo e a socorrista teria dito, perguntado à vítima se ela sozinha conseguiria subir na maca. E, naquele momento, não houve aquele procedimento comum de imobilização que se tem de uma pessoa que está supostamente fraturada. Então, o delegado Barreto nos falou hoje, Joelson, acerca desse aspecto que a Polícia Civil quer esclarecimento. Saber se, de alguma forma, o atendimento do SAMU ou uma eventual falha nele possa ter contribuído para a morte de Rivaldo Barreto, que, horas depois de ser socorrido, realmente perdeu a vida no hospital, Joelson. Muito bem, Tiago Melo. O delegado Barretta fala com o Tiago. Nós temos aí o vídeo que mostra o atendimento. Nós vamos falar desse assunto daqui a pouquinho com o Tiago Melo, que segue aqui com a gente ao vivo para trazer mais detalhes a respeito dessa investigação. Trabalho da polícia, portanto, identificando possibilidades de que o rapaz que foi morto teria sido confundido com um estuprador. Olha que conclusão. O cabeleireiro teria sido confundido com um estuprador e as pessoas participaram da morte desse rapaz. E agora, os autores da morte estão sofrendo porque as facções estão matando os que mataram o cabeleireiro, não por vingança, mas por que ficaram irritadas com o fato da polícia ter sido levada para dentro da comunidade. Nós temos, inclusive, o vídeo. O vídeo que está servindo de prova para a polícia incluir a investigação, colocar os atendentes do SAMU dentro do processo investigatório. Obviamente, eu quero deixar isso absolutamente claro, que a polícia não disse que a culpa da morte do rapaz é do SAMU. E, obviamente, que a TV Cidade Verde também não afirma que a morte foi provocada pelo atendimento do SAMU. Pelo contrário, o SAMU, Serviço de Antedimento de Urgência, aqui do estado do PIB da cidade de Teresina, presta excelentes e valorosos serviços à saúde da nossa cidade e do nosso estado também, como nós todos já sabemos. Porém, o delegado Barenta, que investiga o caso, está investigando isso aí, ó. O rapaz não teria sido ajudado a ser colocado na maca. Ele foi pedido a ele para que ele subisse sozinho na maca e ele não aguentou. Olha só. A imagem que está chamando a atenção da polícia é esta aí. A de que ele teria tentado subir na maca sozinho e os atendentes dizendo não, você consegue subir, moço? O senhor tem força, moço, para subir na maca? O rapaz tinha acabado de ser espancado e de tal maneira, violentamente espancado, acabou morrendo, né? Não aguentou. Então é esse procedimento que a polícia está investigando. O delegado Barenta é quem fala sobre esse episódio e o Tiago Mello ao vivo traz mais informações para nós. Acho que fica claro, né, Tiago? Que é a polícia quem está levantando uma questão sobre um atendimento médico, né? Exatamente, Wilson. Para que fique claro, está sendo apurado ou vai iniciar essa apuração da conduta específica dessa equipe nesse momento aí. O momento em que os socorristas chegam, colocam a maca no chão e uma das pessoas da equipe pergunta se a vítima conseguiria sozinha se deitar na maca. E ali, em nenhum momento, se percebe um esforço dos socorristas em imobilizar a vítima que tinha sido espancada e estaria ali apresentando lesões ou fraturas. Inclusive, o rapaz tenta por duas vezes ele mesmo subir na maca e ele desmaia. É o que o vídeo mostra. Ele desmaia duas vezes durante o esforço para subir na maca. Então, foi uma cena que chamou a atenção do delegado Barenta e ele agora quer as explicações. Ele quer saber se essa postura ou esse esforço feito pela própria vítima pode ter contribuído de alguma forma para o óbito, para a morte. E uma das coisas que o inquérito precisa responder é qual foi a causa da morte. E o delegado, inclusive, cita uma informação que ele obteve que a vítima possivelmente teve uma costela quebrada. Esse ferimento pode ter agravado a condição dele em função desse esforço que foi feito para subir na maca? É isso que o delegado coloca, que há necessidade de uma investigação específica e ele falou à equipe da TV Está de Verde hoje de manhã. Não podemos avaliar. O que nós podemos é apurar a conduta. Veja bem, lá são profissionais que foram testados, que são formados, que têm habilidade. Então, assim, a conduta que se mostra lá é uma conduta que é reprovável, se é que ela existiu. Portanto, ao tomar conhecimento à autoridade policial, como se trata de uma ação pública incondicionada, nós não podemos ficar à mercê. Nós temos que adotar uma providência onde uma pessoa perdeu a vida. E há todo um levantamento preliminar de que o rapaz, ao espancamento que ele sofreu na cabeça, no tórax, no abdômen, ele teria uma costela quebrada. Olha, se ele faz aquele movimento, sabe-se lá se o que agravou. Então, nós vamos, isso aí, nós estamos aguardando o laudo, o laudo, o cadavérico, outras diligências serão feitas e toda a equipe será ouvida. Já determinamos aqui a abertura de um procedimento policial para investigar os fatos. O próprio DHPP ficará à frente dessa investigação? Sim, porque nós queremos saber se houve dolo ou se houve culpa por parte dos profissionais. Tem que ser apurado. A polícia judiciária, a polícia civil, ela existe justamente para isso. É porque a autoridade policial adote as providências ao verificar qualquer tipo de irregularidade que se incline para uma conduta criminosa. João Elson, o SAMU se manifestou através de nota dizendo que todos os profissionais do SAMU são capacitados para este tipo de ocorrência. A diretoria de enfermagem e geral do SAMU Teresina estão ouvindo os servidores para esclarecimento e, se for constatada alguma negligência, medidas administrativas serão tomadas. João Elson. Obrigado, Tiago. Eu sei que não é fácil para a polícia chegar às conclusões porque depende de uma apuração muito mais... E para você dizer para um especialista que ele errou, você precisa ter muita base nessas investigações. Mas elas vão acontecer e, obviamente, chegarão a uma conclusão. Muito obrigado, Tiago. Eu acho que o dolo, no caso dos funcionários do SAMU, é praticamente impossível porque todos eles são treinados para salvar vidas, obviamente, mas a culpa a polícia aí considera avaliar. Até que ponto o procedimento colaborou com a morte do cabeleireiro. Para nós, que somos leigos, e eu sou, realmente a gente acha estranho. Você está ali todo vítima de um espancamento ou de um atropelamento que seja, sei lá, e alguém te pedir para... Sobe aí na maca. É óbvio que isso gera em nós um impacto. Será que tem alguma coisa errada aí? Mas, repito, só a polícia, com o trabalho de investigação e ouvindo bem todos os funcionários dos SAMU, os técnicos, conhecendo e estudando os procedimentos que são feitos pelas equipes médicas é que vão conseguir realmente concluir se houve algum tipo de erro de procedimento. Agora, repito, quero deixar isso muito claro. O SAMU, no estado do Piauí, na cidade de Teresina, sempre foram prestadores de grandes e valorosos serviços no nosso estado. A gente viu aqui agora, mais recentemente, no episódio do acidente com ônibus escolar, não fosse o trabalho maravilhoso do SAMU, não teríamos tantos sucessos como houve naquele caso onde de 29 vítimas, 29 vítimas se recuperaram, 29 vítimas voltaram para as suas casas justamente por causa do atendimento prestativo do SAMU. Nesse episódio, especificamente, se inicia agora um trabalho de investigação.